Olha, olha, aqui ao lado, isso é sinal, você conhecer, você consegue ler isso daqui, não? Olha, isso é escrito, o que é escrito? Tem que mostrar, primeiro o rosto olhando pra cá, olhando pra lá, uma mão assim, outra mão assim, uma na frente da outra. Assim, o movimento faz assim e gira, assim, o olho, primeiro tá olhando pra cá, depois o olho olha pra cá, então o olho faz esse movimento assim, ó, assim, ok? Ó, esse movimento, e isso daqui o que é? Isso é estratégia dentro de dimensionais, comunicação visual, característica própria de dimensionais, o que, surdo mais claro, igual ao explicador. Isso é mais a popular do conceito, importante conhecer isso daqui. Mas, o que que é? Como? Você olha, então, dentro de dimensionais, estratégia. Isso, curso e tradução, descrito, imagético, descrição, imagética. Então, eu uso o classificador pensado, dentro dele eu explicar, o que significa, por que palavra, como sinalizar, eu detalhe explico. Se vocês vão estar em meu curso virtual, entrar e estudar, é, então, vocês possuem o vídeo abaixo, o link, clicar, abre página, informações, detalhe, você para o curso já, você entra, assiste, assiste, aprende, explora bastante, desenvolve sucesso, a sinalização. Uau, é, peraí, 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 você é capaz, vamos lá, vamos!